Agora aqui no programa, na nossa série de matérias que nós realizamos aqui nos Estados Unidos, nós vamos mostrar para vocês como é que é uma típica construção de uma casa americana. Por incrível que pareça, gente, eu descobri que é tudo de madeira. Vocês vão ver junto comigo como é que são montadas as casas aqui. Olha só, aqui as paredes, o teto, tudo é construído com essas placas aqui, que no Brasil são conhecidas como USB, você compra em qualquer madeireira. Aqui nos Estados Unidos, chama plywood. A casa é feita a toda armação e revestida com isso. E depois vem aquelas placas de giz. Vem cá ver como é que é. Essa daqui é a garagem da casa. Vocês podem notar que ela é toda construída com madeira de pinos. O pinos é tratado próprio para isso. Mas é muito diferente do Brasil, onde se procura usar só madeira de lei. Essa madeira, ela é toda produzida, não é uma madeira extraída. É diferente à sustentabilidade. Toda a casa é feita dessa forma. Esse local aqui é onde será construído o banheiro da casa. Vocês podem notar que o madeiramento aqui é todo igual. Ele segue um padrão. Essa madeira é chamada de 2x4, que é 2x4 polegadas. E esse espaçamento também é padrão. Aqui é chamado de 16 inches, ou seja, 16 polegadas. Outra peculiaridade do padrão dos americanos aqui, que vocês vão notar, é que aqui toda a tubulação é subterrânea. Você não vê fio solto, fio aéreo. Tudo aqui trabalha embutido embaixo da terra. A casa é construída sobre uma base de concreto, que vocês podem ver bem aqui. Daqui, rente a essa armação de madeira e as placas, sobe os tijolos. É como se fizesse um revestimento de tijolos. As janelas e os vitrôs são todos padrões. Depois que já está colocado o tijolo, eles vêm e embutem os vitrôs e as janelas. Essa daqui é a parte elétrica da casa. O relógio vem interligado pelo solo. E essa caixa verde que vocês estão vendo é a distribuição da rua. Aqui dentro é que tem o transformador de energia. Uma coisa curiosa na construção, que a gente não está acostumado a ver no Brasil, é que o telhado é todo feito de placas de USB. Depois, ele é revestido com um material preto, que é uma base impermeabilizante, que vai receber o shingle. Shingle é uma placa de fibra de vidro, revestida com uma camada de pedra, que depois vem colada e pregada, o que forma o telhado. No Brasil, nós somos acostumados a ver telhados de barro. Esse sistema aqui eu nunca tinha visto de perto. Confesso para vocês que deve ser muito eficiente, porque todas as casas aqui são feitas nesse sistema. Essa é uma casa já pronta, que está à venda. E vocês podem ver aqui o tijolo colocado, as janelas colocadas, e ela já está com acabamento. Vamos ver como é que fica a fachada da casa. Vem cá. Olha, essa parte da casa aqui é chamada de vinil. É um tipo de plástico que eles usam para fazer a fachada e para dar o aspecto de madeira. A grande diferença das construções aqui nos Estados Unidos é que são construções limpas. Você não vê reboque, não vê sujeira, você não vê fiação. E tem-se a impressão, eu mostrando para vocês, que são construções frágeis. Pelo fato de aí no Brasil, a gente está sempre só utilizando materiais pesados, madeira de lei, telha de barro. São construções duráveis, com garantias mínimas de 15 anos, e o custo médio de produção de uma casa dessa daqui, uma casa de quatro quartos, uma casa para a classe média típica americana, é na faixa de 150 mil dólares. Uma faixa de preço acessível para a grande maioria da população americana. As casas são confortáveis, tem sistema de ar para a casa inteira, um sistema de ar único que ele tanto esfria quanto ele aquece. A garantia do telhado é de 15 anos. E claro, como toda obra americana, o padrão de construção é muito bom. Hoje vocês puderam conhecer mais um pedacinho dos Estados Unidos na nossa série. Eu volto daqui a pouco com mais Laço da Terra. E claro, como toda obra americana é muito bom. E claro, como toda obra americana é muito bom.